Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para continuar nossa campanha de Titanfall E vamos lá, faltam nove titãs aí com canhão de plasma para conseguir regenerar para a quarta geração E vamos ver o que acontece Eu vou cortar esse loading assim que a partida começar eu volto Beleza, vamos lá, as três torres, exaustão e vamos ver Eles tentam destruir as torres de Repulsor no centro dessa faculdade, a milícia fará nada para destruir essas torres Se perdermos, não há nada para proteger esse lugar dos elementos Agora vamos cair um pouco de arras, o Graves é a ajuda Caraca, olha que louco mano, onde a gente começa Essa foi muito louca hein mano Vamos lá Esse mapa é um mapa legal, eu gosto desse mapa E vamos ver Caraca, começa com muito robô né, com muito titã mano Tem um cara aqui ó, do lado já Cadê o cara mano Ali ó Ah não, mas é bote velho, tava diferente, estranho Eu tava entendendo aqui em cima, será Você que tem nego que sabe onde eu tô, porque tá jogando granada em mim mano Ó, aqui tem um cara mano Não tem nada Não tem nada, não tem ninguém aqui E velho, tô com dificuldade de achar esses cara hein mano A última gameplay também foi uma treta só pra achar um cara ali ó Mais longe né Bote, bote, bote Vou pegar esse cara aqui ó Caraca mano, o cara para em cima de mim Boa Ó, peguei dois uma vez aqui Vamos ver se dá pra Restaurar a ordem aqui Não, tem um cara aqui ó O cara vai me matar Não vou arriscar não mano Cadê? Eu preciso dar a volta pra pegar esse cara aqui mano Olha ele aqui Quebrar pescoço Agora sim eu posso vir aqui Colocar a parada certa mano Essa torre é nossa Pra que o cara não volte aqui me mate Vou até pegar meu titã já Pra Prevenir isso né Boa Vamos lá 3-0 tá bom Exaustão agora né então Sir, a milícia foi derrotada da torre do norte Nossa, sai fora mano Tira nele, torre Cadê o cara? Já era Tranquilo até Tem outro? Não, aqui é meu amigo Tem um cara ali em cima hein mano Caraca, ficou outro tiro que eu tomei Cadê? De onde foi? Boa O cara ficou se escondendo ali Mas se escondeu muito por mal né mano Tá, deve ter titã aqui em cima Geralmente quando o bicho tá pegando os caras que vem aqui para cima Ó Cadê? Tá aqui ó Os caras ficam parados mano Bando de camper véi Vem pro jogo mano Tem uma galera Apropelar esse Boa Ai caí Não tem problema Nossa Esmaguei uma galera velho Tem um titã por aqui Cadê? Ah, ele tá lá em cima Que corno Vou vazar daqui mano Olha, me ferrou velho O cara me ferrou legal Cadê? Todo mundo lá em cima agora? Titã ali Tem uma galera aqui dentro eu acho hein Ó Espectra Ali o cara vai pegar o titã dele Espero que ele não me mate Vamos lá, vamos lá Cadê os caras mano? É mano, tá complicado achar gente aqui hein É melhor começar a olhar para cima O cara deve tá tudo em cima do teto O cara deve tá tudo em cima do teto Nossa, tomei muitos tiros agora Só de que erraram É, aqui não tem ninguém hein Porra mano, vou destruir titã então velho O destruir titã O destruir titã Eu estou atingindo a arma Eu estou atingindo a arma Eu estou atingindo a arma Caraca Minhas meninas estão em procuração Sgt. Blisk Eu estou detectando a instabilidade No Tão Issa Boa Não foi eu acho né Não foi eu acho né Tem algum tipo de dispositivo Mas eu acho que ele estabiliza o Tão Não Ó tem um cara aqui eu acho Não é bote Caraca mano, só bote velho Vamos ver, vamos ver Nada aqui também Vou pegar meu titã velho Ficar marcando bobeira aqui não Boa titã Vamos lá 6-0 Vamos destruir titã Titã Vamos destruir titã Errei Eu sempre erro esse tiro velho Ah vai mano, desiste Desiste Não, deixa eu matar ele Falta só 8 Ae matei Tem um cara vindo aqui igual um louco ó Cadê ele? Matei, esmaguei Esmaga o outro aqui Esmaguei de novo Haha mano Estou esmagando os cara tudo aqui hoje Tá Ó Aqui é bote Mas aqui tem um titã E vai nascer um titã atrás de mim aqui velho Pô, sem terra o que ele tira Pô Então tem dois contra um aqui Não é muito legal Mas Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair Eu vou sair, eu vou sair Não, fodeu Não quero morrer Pô, não morri Mais titã? Não, é humano isso Cadê o cara? Ae, esmaguei Porra Eu estou esmagando os cara demais nessa partida velho Vamos lá, vamos lá, não quero perder meu titã agora não velho Ele tem algumas carguinhas para queimar ainda Esse daí está pior que o meu, o cara está pegando fogo demais Tá, vamos lá titã, vamos juntos os três mano, que é mais fácil velho Os caras devem estar aqui em cima ó Cadê? 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 Ninguém Olha ele ali olha E em vencem reply Vamos lá, pega o cara mano Ah, crocô de laje aqui por trás. Famosa e velha crocô de laje. Já era, né? Nossa, mano. Estamos debulhando o robô dos caras. Aqui a torre vai entregar, mano. Não errei, que droga, mano. Ha, ha. Tem mais um ali em cima. Cadê? Mete a cara, hein, maluco. Não posso ir mais, senão a torre vai me matar, mano. Beleza, ganhamos. Agora eu posso me arriscar mais. Ah, não, 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 não. Tentar ficar com o meu titã aqui, mas vai ser complicado, velho, por causa desses viados. Matei mais um, mano. Esse foi no punch, foi no soco, mesmo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, quase eu pego. Aí. Caraca, eu atropelei muito, cara, essa partida. 10-0, tá bom. Beleza. Boa, destruímos uma nave. Eu fiquei um pouco quieto aí para vocês lerem o que os caras estavam falando. E é isso aí, galera. Mais uma gameplay da campanha. 10, matei 10 pilotos, 5 titãs, 17 soldados e não morri nenhuma vez. Eu e o mano lá de baixo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo, se você gostou. E para ajudar a divulgação do canal, se inscreva caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto